É o repertório do KP Presta atenção nesse grupinho É formação de quadrilha Quadrilha, elas se juntaram pra roubar a cena Só vira o copo que vira o problema O ITT de Betoji tá garantido Tá nos melhorizamentos Quadrilha, elas se juntaram pra roubar a cena Só vira o copo que vira o problema O ITT de Betoji tá garantido Tá nos melhorizamentos Olha esse grupinho Aqui da PT, aqui liga pro ex Aqui pega geral, aqui cuida das três Aqui da PT, aqui liga pro ex Aqui pega geral, aqui cuida das três Aqui da PT, aqui liga pro ex Aqui pega geral, aqui cuida das três Aqui da PT, aqui liga pro ex Aqui pega geral, aqui cuida... Olha esse grupinho Esse grupinho é formação de quadrilha Sorte e promoções Quadrilha, elas se juntaram pra roubar a cena Só vira o copo que vira o problema O ITT de Betoji tá garantido O ITT de Betoji tá garantido Tá nos melhorizamentos Quadrilha, elas se juntaram pra roubar a cena Só vira o copo que vira o problema O ITT de Betoji tá garantido Tá nos melhorizamentos Olha esse grupinho Olha esse grupinho Aqui da PT, aqui liga pro ex Aqui pega geral, aqui cuida das três Aqui da PT, aqui liga pro ex Aqui pega geral, aqui cuida das três Aqui da PT, aqui liga pro ex Aqui pega geral, aqui cuida das três Aqui da PT Aqui pega geral, aqui cuida... Olha esse grupinho Barreira Produções Que é Solar Brasil É o repertório do KP Desde pequeno, fararará Sempre fui donado, fararará Viciado e jado no mato o dia inteiro E quando o sol se esconde, apareço no desvanteiro Cheira no cangote, toma no corote Paredão furando e eu dando os pinotes Cheira no cangote, toma no corote Paredão furando e eu dando os pinotes E aí? Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada O raqueiro derruba boi O raqueiro derruba sai O caminhão desce os cabalos E só pra cachorrar Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada O raqueiro derruba boi O raqueiro derruba sai O caminhão desce os cabalos E só pra cachorrar Do nada eu tô na vaquejada O raqueiro derruba boi O raqueiro derruba sai O caminhão desce os cabalos E só pra cachorrar Vaquejada é o raqueiro derruba boi O raqueiro derruba boi Paredão furando e eu dando os pinotes Paredão furando e eu dando os pinotes E aí? Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada O raqueiro derruba boi O raqueiro derruba sai O caminhão desce os cabalos E só pra cachorrar Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada Do raqueiro derruba boi O raqueiro derruba sai Do caminhão desce os cabalos E só pra cachorrar Do vaqueiro derruba boi O raqueiro derruba sai Do caminhão desce os cabalos E só pra cachorrar Filhos musicais Forró Nordeste Alô, meu irmão Hugo Página, siga nosso forró Página, ô musicão Tamo junto É o moedo do capê Sou aquele cara do tipo esquecido Que esquece tudo em todo lugar Óculos pro Uber Carteira no front Até as minhas contas eu esqueço Alô, atrasinha Hoje eu acordei com a ligação inesperada Com a Luca me ligando com a voz alterada Minha memória andou dando a sua olhada Ontem eu esqueci que eu tinha namorada Amor, calma que eu posso te explicar Tu sabe que eu sou esquecido mesmo Achei que tava solteiro Não sou safado Só tenho TDAH Vai! E amor, calma que eu posso te explicar Tu sabe que eu sou esquecido mesmo Achei que tava solteiro Não sou safado Não sou safado Não sou safado Só tenho TDAH Joga a mão pra cima e grita Ei! 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 TDAH TDAH Amor, calma que eu posso te explicar Tu sabe que eu sou esquecido mesmo Achei que tava solteiro Não sou safado Só tenho TDAH Amor, tu sabe que eu posso te explicar O que você quer dizer Amor, tu sabe que eu posso te explicar Amor, tu sabe que eu posso te ir Alô Rodrigo Freire, bora meu mago Quem consegue entender a cabeça de uma ex Que chama pra ficar pela última vez Eu me arrumei pra você, recebi de dez a seis Aquele quarto que a gente era freguês Agora tá nojo sonhando no espelho do teto Você chorando e eu quero Porque quando essa luz acender, esvaziar essa manheira Tô perdendo o amor na minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua bralha é de suar Enquanto tiver bebida no frio ao mar Mas hoje daqui não sai Vamos ficar de vez pra te mandar e acabar Mas vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua bralha é de suar Enquanto tiver bebida no frio ao mar Mas hoje daqui não sai Vamos ficar de vez pra te mandar e acabar Mas vamos morar nesse motel Bora meu doutor Jardone Rego Vai que vem cabral, um vai do momento Bora pede não Quem consegue entender a cabeça de uma ex Que chama pra ficar pela última vez Eu me arrupei pra você Eu me arrupei pra você Rezevei de dez a seis Aquele quarto que a gente era freguês Agora tá nojo sonhando no espelho do teto Você chorando e eu quero Porque quando essa luz acender, esvaziar essa manheira Tô perdendo o amor na minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua bralha é de suar Enquanto tiver bebida no frio ao mar Mas hoje daqui não sai Vamos ficar de vez pra te mandar e acabar Mas vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua bralha é de suar Enquanto tiver bebida no frio ao mar Mas hoje daqui não sai Vamos ficar de vez pra te mandar e acabar Mas vamos morar nesse montão Fala meu garegui das encomendas Tudo em CDs Meu irmão Lucas Alvert Tamo junto Alô meu irmão Pablo Cugel Do Pint Studios Líder da música Meu empresário Diogo Andrade Meu garegui do Zóia Azul Fala quinto do parelhão Alô, rica do Jacobi Lavei meu rosto Nas águas sagradas da tia Eu já tô pronto pra matar meu leão por dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Pomei meu café Dei um beijo nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas vêm de graça, irmão A vida é de boa A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o pé O leite das crianças e o modus da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o pé O leite das crianças e o modus da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Alô, Sábio do Apodi Alô, meu irmão Pablo Gugel Alô, Carlinhos da Longarco, tamo junto Barreira Produções Lavei meu rosto Nas águas sagradas da tia Eu já tô pronto pra matar meu leão por dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Dei um beijo nas crianças Cruzei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas vêm de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o pé O leite das crianças e o modus da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o pé O leite das crianças e o modus da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o pé O leite das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Eu só preciso de um dinheiro pra gotar o mé O leite das crianças e os modos da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Chama da oração aqui pra minha turma de Recife Alô Carlos Supernova, Irmão Televar, tamo junto Alô, meu irmão, Pablo Gugel Bora vaquejar, bora vaquejar Federico Sérgio, Danilo Sena Partiu, o culo está latado de cerveja, uísque e gelo Pedal naturalizado, o paredão vai estalar Arrasta a saqueirinha, tudo pro cheiro do queijo Depois do porrozinho, o caminhão vai balançar Bararara, bararara, bora, bora, vaquejar Bararara, bararara, bora, bora, vaquejar Bora bebê dançar, porro Na vaquejada ninguém fica só Bora bebê dançar, porro Na vaquejada ninguém fica só É, Bertone do Cabo Sérgio Sérgio, Danilo Senna Sérgio, Danilo Senna Partiu, o culo está latado de cerveja, uísque e gelo Pedal naturalizado, o paredão vai estalar Arrasta a saqueirinha, tudo pro cheiro do queijo Depois do pós e o caminhão vai dançar Bora, 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 vaqueja Bora, bora, vaqueja Bora bebê dançar, forró Na vaquejada ninguém fica só Bora bebê dançar, forró Na vaquejada ninguém fica só Bora bebê dançar, forró Na vaquejada ninguém fica só Bora bebê dançar, forró Na vaquejada ninguém fica só É o repertório nunca ver É onde Pablo Mugel, Diogo Nessona, Federico Sérgio, Rodrigo Sérgio Aplausos da Dulcena 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 Vazio Demais É o repertório do Capê É onde Pablo Mugel, Diogo Nessona, Federico Sérgio, Danilo Sina E eu sozinho aqui numa saudade da morena Coração doeu, mandei mensagem e eu te amo Respondeu que pena Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer logo de ter Amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Vem amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer logo de ter Amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Frango favorito O melhor frango do Brasil Amanheceu e eu sozinho aqui numa saudade da morena Coração doeu, mandei mensagem e eu te amo Respondeu que pena Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer logo de ter Amor, vem pro seu vaqueiro Vem amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer logo de ter Amor, vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer É o repertório do Capê Sorte, promoções Barreira, produções Desonar, Brasil A banda do Sina Ei, cadê você? Onde cê tá? Ô banda louca aí que eu vou te buscar Se tu não for, é sacanagem Quando eu for chato, vai se arrepender mais tarde Vem pra cá, vamos ver Tu quer ver a votaria Só nos melhores amigos Eu vou amanhecer na farra Em outra cidade Virando um bicho E aí, vamos embora Amanheceu e nós aqui Juni é de inimigos do fim Onde é o bar, vem Bora inventar Nós não quer parar Não quer parar Amanheceu e nós aqui De julia De inimigos do fim Onde é o bar, vem Se eu vou inventar Nós não quer parar Nós não quer parar Nós não quer parar Não quer parar Eu não quer parar Porque parar Vai já no moinho do pé Obrigado Ô banda louca aí que eu vou te buscar Se tu não for, é sacanagem Quando eu postar Quando eu postar tu vai se arrepender mais tarde Eu quero ver a potaria Só nos melhores amigos Eu vou amanhecer na farra Em outra cidade Em outra cidade Virando um bicho E aí, vamos embora Amanheceu e nós aqui De julia é de inimigos do fim Onde é o bar, vem De julia é de bar, vem Bora inventar Nós não quer parar E nós não quer parar Nós não quer parar E nós não quer parar E nós não quer parar Para caber Sucesso Cadê do Zé Joga pra sol Pode tudo caber Joga Joga Pudia Negócio só faz barulho É o repertório do Capê Deixa eu lá, Brasil Amor do B, T Passei a noite pensando Faz que eu não tô Vira pra derrubar da pô Ela sentando é um absurdo Senta, senta, saa, saa Joga isso com o pai Tira a garcinha, amor Vai, vai Passei a noite pensando Faz que eu não tô Vira pra derrubar da pô Ela sentando é um absurdo Senta, senta, saa, saa, saa Joga isso com o pai Tira a garcinha, amor Vai, vai Olha pra trás Pra trás Olha pra trás Olha pra trás Tira a garcinha, amor Vai, vai Olha pra trás Olha pra trás Olha pra trás Patrai, patrai, patrai Tira a garcinha, amor Vai, vai Olha pra trás Senta, senta, sarra, sarra, sarra Joga isso com o pai Tira a garcinha, amor Vai, vai Olha pra trás Tira a garcinha, amor Tira a garcinha, amor Vai, vai Olha pra trás Papai, papai, papai Olha papai, 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 papai Olha papai, 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 papai Tira a calcinha, amor Vai, vai! Verão de Pablo Gugel, Diogo de Sola, Venerico Sérgio, Danilo Sena, Progresso e Eu! Bumit Estúdios Maquiagem pro rock, cabelo ok Faz uma noite ela prora pra atingir o seu ex O papai é cortada, mal intencionada As vinte e duas ela sai de casa As vinte e três ela já tá na balada Às zero horas ela já girou duas garrafas Dar uma curta sabor, tão querendo tirar sua roupa O seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com um salto na mão, copo seco do outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou a arrasar Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com um salto na mão, copo seco do outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou a arrasar Bebem, irmão, um casal, venti Tamo junto! Arrubem, bombaçando a bombaça Diogo, desola, carlinhos da Locke Alto As vinte e três ela já tá na balada Às zero horas ela já girou duas garrafas A vida não acuda sua roupa O seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com um salto na mão, copo seco do outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou a arrasar Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com um salto na mão, copo seco do outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou a arrasar Harrison Lopes, tamo junto! Abraço do cafezinho! O Austin Senna! O Caicena! Federico Sérgio! Paquinho CD Show! É, Bertão, eu dou café! Eu disse chama as bichinhas Vai rolar esquenta no posto de gasolina Cêbeja gelada Baixa de tempo e dutra empaquejada Põe no chão, forró a mulher, caixa-se, sombra e pá E não, onde chama me tem Pouco de chão, pega o seu mamão e se fecha no treino I got that summertime, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness Fecha no treino I got that summertime, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness Fecha no treino I got that summertime, summertime Sorte promoções Barreira Produções Que é Solar Brasil Ele se chama as vigia Vai rolar a esquerda no gosto de gasolina Põe no chão, forró a mulher, caixa-se, sombra e pá E não, onde chama me tem Pouco de chão, pega o seu mamão e se fecha no treino I got that summertime, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness Fecha no treino I got that summertime, summertime sadness Festa summertime, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness Fecha no treino I got that summertime, summertime sadness Magueiro Olha Daniel Pertigão Barreira Produções Demais minhas vidas Sejam bem-vindos ao Moíro do Capê A carga chora na biqueira Enquanto o meu bolso sorri Se cantar não fosse bom, bebê Eu não ia taquinho Os amigos tem vadão Já já vai cantar Lili A brisa vai ter valhão Vou na tua pra toda sair Barra de trota no meu setor Fuma do gangue, puxa do lança Ela rebola na minha APT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essas puta nunca cansa Tá suave e mora na dor É o lazer da segurança Ela brota no meu setor Fuma do gangue, puxa do lança Ela rebola na minha APT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essas puta nunca cansa Tá suave e mora na dor É o lazer da segurança Ei, é sério Os cava tem raiva Pensa que é montagem Ei, é sério Os cava tem raiva Pensa que é montagem A carga chora na biqueira Enquanto o meu bolso sorri Se cantar não fosse bom, bebê Eu não ia taquinho Os amigos tem vadão Já já vai cantar Lili A brisa vai ter valhão Vou na tua pra toda sair Vai, troca no meu setor Fuma do gangue, puxa do lança Ela rebola na minha APT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essas puta nunca cansa Tá suave e mora na dor É o lazer da segurança Ela brota no meu setor Fuma do gangue, puxa do lança Ela rebola na minha APT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essas puta nunca cansa Tá suave e mora na dor É o lazer da segurança É o Pabllo 100% da famina Forró no topo É o repertorio do capro É o repertorio do capro É o repertorio do capro Sorte pra mações Barreira produções Tocou pagado, banco de trás é baixado O carro todo perfumado e o som na bola ligado Todo deitado, sem roupa, com vida embaçado Bota a música pra eu ficar mais amancado Tu toca a fita do meu carro Eu botei uma putaria pra levar nessa guerra É buquivo, toma, toma, soca, 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 não Eu botei uma putaria pra levar nessa guerra É buquivo, toma, toma, soca, 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 não Tocou pagado, banco de trás é baixado O carro todo bem fumado e o seu namorado ligado Mandou de lado, sem roupa, com vida embaçado Bota a música pra eu ficar mais avançado Tu toca a fita do beijado Eu botei uma putaria pra nós fazer sacanagem É fico e fico, toma, toma, soca, soca, soca não Eu botei uma putaria pra nós fazer sacanagem É fico e fico, toma, toma, soca, soca, soca não É pra balança, é apertado o café, é o Vipablo Olha Daniel Pertinão, barreira produções Tô demais É repertório do café Sorte promoções Barreira produções Deixa eu mandar um abração aqui pra minha turma de Ju Pessoa Mateus do Vale Eric Araújo José e o Flá do Cuscuz Alô minha turma da área bagalada Feis musicais Music show Filhos musicais A mente é milionária e os amigos fez a boa Papai da revoada, a beijada do de cachorra Gelo e fumaça, alegra a nossa zorra Ela fica molhada quando vê o cita louca Todo é um carregoso, nosso nóis deu embaçada Num café, foto, pós, resgatou a mágica bala Manda sua chave pra pagar a bolsa da prada Jogou novo, mega fez a sua nova faixa Todo bolo, restaurante, macarrão, carbonara De tônica, paela, chanxão, joga na taça Let's go, bebê, hoje a festa é lá em casa Ela quer os dedos, papai da revoada Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou, supor A besta do bicho com o grilo no pescoço Veio de Campuriú pra sentar pra criminoso E o passaporte dela cheio de carimbo Foram vários anos lá fora, fudeu comigo Depois de uma cota, retorna pro seu país É muito gostosa com essa cara de atriz Tudo CDs Zé do Pix Forró do Topo Barbário Transportes Alô, meu irmão Eduardo, tamo junto Hoje é festinha só de quem passou, segredo Eu vou chamar a mulher pra sentar por você Eu vou chamar a mulher pra sentar por você Eu vou chamar a mulher pra sentar por você Eu vou chamar o tempo, o maldito sentimento Eu vou chamar o tempo, o maldito sentimento Eu vou chamar o tempo, todo dia, toda noite Eu tô sonhando com você Eu tava macetando você Colocando, empurrando o ouvido Você gemer Eu tava macetando você Colocando, empurrando o ouvido Você gemer Eu sei que eu sou sua amiga Mas confesso pra você Esse dia eu sonho que eu trabalho Vamos em você Alô, minha turma da Câmara de Shows Alô, Atos da Safadão Diego Safadão Júlio César Abraço do cafézinho, tamo junto É o repertório do café Já fui de todas, mas hoje eu sou só dela Tive a vida de putal que eu sempre quis Eu tô tacando sem pena nessa cadela Eu gosto muito dela Ela me faz feliz Então desce com a porrada perereca Abre bem as pernas Rebola pra mim Aquele oral que tu sempre dá certo e não erra Eu gosto muito dela Me deixa maluquinho Rebola, lente, rebola, lente, rebola, lente Faça como da primeira vez Taca, 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 taca Tu taca raba em mim Taca, tabaca em mim Bola, lente, rebola, lente, rebola, lente Faça como da primeira vez Taca, 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 taca Tu taca raba em mim Taca, tabaca em mim É o repertório do café Em nome de Pablo Gugel, Diogo Dessalá, Federico Sérgio, Danilo Sena A mão do Bintê É o repertório do café, a mão do Bintê E eu gosto de baquejada, de forró e paredão Correbo e tomacana, vem chorada com limão Ela só quer o fidofe, festa só em camarote É toda batizinha, é toda não me toque Mas só que o pochinho da lama, quando quer dar um garoto Batizinha, gosta de vaqueiro, gosta de pegada Mas tem dinheiro, batizinha, sumiu no paredão Ela não quer mais saber de avião Ô batizinha, gosta do vaqueiro, gosta de pegada, gosta de dinheiro Ô batizinha, sumiu no caminhão Ela não quer mais saber de avião É o repertório do café, vai descer, né? Trabalharam É o nome de Pablo Gugel, Diogo Dessalá, Federico Sérgio, Danilo E eu gosto de baquejada, de forró e paredão Correbo e tomacana, misturada com limão Ela só quer o fidofe, festa só em camarote É toda batizinha, é toda não me toque Mas só que o pochinho da lama, quando quer dar um garoto Ô batizinha, gosta do vaqueiro, gosta de pegada Mas tem dinheiro, ô batizinha, sumiu no caminhão Ela não quer mais saber de avião Ô batizinha, gosta do vaqueiro, gosta de pegada Mas tem dinheiro, ô batizinha, sumiu no caminhão Ela não quer mais saber de avião Parece que essa cidade ficou ruim de cama Ou foi você, quem caprichou pra caramba Parece que essa bebida que eu bebo é zero álcool É que pra saudade foge, qualquer brinca é fraco Você alugou de pexa, que na minha mente E tá balanceando, ô equilíbrio pra cê Cê não sai na suada, cê não sai no beijão que eu tô Cê não sai na fumaça, nem nas bebedeiras que eu tô Te ligo, cê na vida e na moral, eu tô sem moral No peito tem saudade do meu olho, água de sal Cê não sai na suada, cê não sai no beijão que eu tô Cê não sai na fumaça, nem nas bebedeiras que eu tô Te ligo, cê na vida e na moral, eu tô sem moral No peito tem saudade do meu olho, água de sal No peito tem saudade do meu olho, água de sal Parece que essa cidade ficou ruim de cama Ou foi você que caprichou pra caramba Parece que as bebidas que eu bebo é zero álcool É que pra saudade foge, qualquer drink é pra você Aluga o triplex aqui na minha mente E tá balanceando, ô equilíbrio pra cê Cê não sai na suada, cê não sai no beijão que eu tô Cê não sai na fumaça, nem nas bebedeiras que eu tô Alô meu irmão Tavari, tamo junto Felipe faz finge, é tamo junto André Zildentas Alô Nami É repertório do Capê Cuidado pro amanhã É que às vezes ele tem a mania de ser tarde demais Amanhã Talvez você procure um sentimento e só encontre o tom que faz E a pessoa que cê conhecia pode ser que nem conheça mais Se eu provar de uma cesta Regatar nessa vida solteira Pra voltar vai ser dor de cabeça Aproveitar E o chão do meu quarto não me roupa nova Eu ainda existo na volta Mas demora não Que tem os amores de momento rodeando me querendo Aproveitar E o chão do meu quarto não me roupa nova Eu ainda existo na volta Mas demora não Que tem os amores de momento rodeando me querendo Aproveitar Se eu provar de uma cesta Regatar nessa vida solteira Pra voltar vai ser dor de cabeça Aproveitar Aproveitar E o chão do meu quarto não me roupa nova Eu ainda existo na volta Mas demora não Que tem os amores de momento rodeando me querendo Aproveitar E o chão do meu quarto não me roupa nova Eu ainda existo na volta Eu ainda existo na volta Mas demora não Que tem os amores de momento rodeando me querendo Aproveitar Mas demora não Que tem os amores de momento rodeando me querendo Aproveitar Que tem os amores de momento rodeando Eu atendi Já faz três meses que eu não vejo Ela pediu Pra eu deixar a curtição Eu atendi Até já vendi O meu paredão Eu vendi, viu? Mas ela me fez um pedido Que é impossível de eu atender Tendo perigo eu vender meu cavalo E parar de correr Eu largo a farra, a cachaça e o paredão Mas a vaquejada não Mas a vaquejada não Eu largo a farra, a cachaça e o paredão Mas a vaquejada não Mas a vaquejada não Derrumba a goia, a minha paixão Eita que coisa maravilhosa Eu vendi Até já vendi Até já vendi O meu paredão Mas ela me fez um pedido Que é impossível de eu atender Tendo perigo eu vender meu cavalo E parar de correr E parar de correr Eu largo a farra, a cachaça e o paredão Mas a vaquejada não Mas a vaquejada não Eu largo a farra, a cachaça e o paredão Mas a vaquejada não Derrumba a boia, a minha paixão Derrumba a boia, a nossa vida, compadre Eu acabo com tudo Pelo meu cavalo Correboi Arriba todo o cabelo É o Ramon e o Randinho junto com o Capê Bota pra cima, vai Bota pra cima Ô pressão Show! Show! A repertório do Capê Herão de Pablo Gugel Diogo de Sala Frederico Sérgio Danilo Sena Amor do Vinci Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No estágio, tá postado Onde eu revoarei Vai ser do bolão De vaquejada Só mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No estágio, tá postado Onde eu revoarei Vai ser do bolão de vaquejada Só mulher elitizada Do jeito que eu planejei Me traz bebida aqui pra pensar mais Sorte, promoções! Barreira, produções! Alô, minha turma da Câmara de Shows! Alô, Atina Safadão Diego Safadão Júlio César Abraço do Capêzinho Tamo junto! Amor do Vinci Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No estágio, tá postado Onde eu revoarei Vai ser do bolão de vaquejada Só mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No estágio, tá postado Onde eu revoarei Vai ser do bolão de vaquejada Só mulher elitizada Do jeito que eu planejei Me traz bebida aqui pra pensar mais Alô, Rob Play Meu irmão Lucas Albet Tamo junto! Carlinhos da Logalto O Austin Senna O Lucas Senna Paquinho CD Show Felipe Fazfinger Tamo junto! Vibes musicais Tamo junto! Alô, Innos de vaquejada Já tô no décimo FDS Fiel ao mesmo beijo e ao mesmo corpo Tentando ficar quieto Nesse relacionamento louco Pela do celular Ela quebrou as três Camisa minha Ela já rasgou as seis Mas pelo sentimento Vou falar pela última vez Se não mudar O jeito de falar comigo Droga o xingamento Pela voz mansa Seu namorado vai Ativar o modo pilantar O mar é bom Mas desse jeito tá doendo Me traga essa peste Alara na cama Seu namorado vai Ativar o modo pilantar Deixa eu mandar um abração Aqui pra minha turma De junto pessoal Matheus do Vale Ele que era o Ju José Nilfardo Cuscuz É o repertório do Capê Veja tudo o décimo FDS Fiel ao mesmo beijo E ao mesmo corpo Tentando ficar quieto Nesse relacionamento louco Pela do celular Ela quebrou as três Camisa minha Ela já rasgou as seis Mas pelo sentimento Eu vou falar pela última vez Se não mudar o jeito De falar comigo Droga o xingamento Pela voz mansa Seu namorado vai Ativar o modo pilantar Amar é bom Mas desse jeito tá doendo Me traga essa peste Alara na cama Seu namorado vai Ativar o modo pilantar Se não mudar o jeito De falar comigo Droga o xingamento Pela voz mansa Seu namorado vai Ativar o modo pilantar Amar é bom Mas desse jeito tá doendo Me traga essa peste Alara na cama Seu namorado vai Ativar o modo pilantar Daniel Miranda Banda Rosa Alô Rick Alô Faltão Bonino Soares Tamo junto E aí? Oh meu Deus Eu juro que não deu Ficar sem ano e não sentir saudade Oh meu Deus Eu até que voltei Mas deixei de ser eu aqui nessa cidade O bolo não cai na faixa de pedestre Cavalo não corre pista de assalto Eu já rodei toda perfumaria Mas eu não encontro o cheiro do mato Boto o CD do cara véia E boto o carneiro na brasa Prepara cinco senha O cavalo e a boiara Eu tô voltando pra casa Boto o CD do cara véia E boto o carneiro na brasa Prepara cinco senha O cavalo e a boiara Eu tô voltando pra casa É o repertório do Capê Tô lá Vai descer já trabalhando Renão de Pablo Gugel Diogo de Sola Frederico Sérgio Oh meu Deus Eu juro que não deu Ficar sem ano e não sentir saudade Oh meu Deus Eu até que tentei Mas deixei de ser eu aqui nessa cidade O bolo não cai na faixa de pedestre Cavalo não corre pista de assalto Eu já rodei toda perfumaria Mas eu não encontro o cheiro do mato Boto o CD do cara véia E boto o carneiro na brasa Prepara cinco senha O cavalo e a boiara Porque eu tô voltando pra casa Boto o CD do cara véia E boto o carneiro na brasa Prepara cinco senha O cavalo e a boiara Eu tô voltando pra casa Vai descer já trabalhando Como eu sonhei, foi você que me fez sonhar Como eu sonhei, quando te avistei Pela primeira vez, me apaixonei Pelo teu olhar, seu andar parceiro Seu olhar falheiro, fez esse vagueiro Se apaixonar, foi você que me fez sonhar Como eu sonhei, foi você que me fez sonhar Como eu sonhei, louco sonhador Me perdi de amor, já nem sei quem sou E tanto te amar, me pegou de jeito Acertou meu peito, um tiro prefeito Se eu esperar, foi você que me fez sonhar Como eu sonhei, foi você que me fez sonhar Como eu sonhei, pense numa rosa de jasmim Pense num pedaço de mulher Pense numa pele de incendio Pense a formosura que ela é Pense numa mulher arrumada E doida pra ser amada E fimada de prisão Mas também pense numa mulher traiçoeira Agabudo e desordeira Pra brincar com o coração Pense numa mulher objeto Que não tem um canto certo Pra guardar seu coração Pense numa mulher liviana Que só quer a sua cama Bom dinheiro ou abração Mas ela ganha o meu dinheiro Eu quero seu coração Vamos ver quem é mais forte O interesse ou a paixão Mas se acaso eu perder Bom dinheiro eu compro um pouco Depois ganha o coração Ela ganha o meu dinheiro Eu quero seu coração Vamos ver quem é mais forte O interesse ou a paixão Mas se acaso eu perder Bom dinheiro eu compro um pouco Depois ganha o coração Tentei uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, e os maus olhos derrubam qualquer paixão Pode entrar parceira do cabelo cacheado Teu laço de fita já laçou bem olhado E agora, e agora eu quero ser teu namorado Pode entrar parceira do cabelo cacheado Teu laço de fita já laçou bem olhado E agora, e agora eu quero ser teu namorado Barreira Produções Alô meu irmão, 10 reais, tamo junto Tudo cedês, music show Eu tenho dois planos, vou sentar nos dois Aceito o primeiro e o outro depois Então senta aqui e vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceito o primeiro, tu vai entender E na fase dois, vou viver do teu lado Prometo ser teu, eterno namorado Traca seu coração, não entra ninguém Nós dois fará sempre, larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom e no ruim Vai ser de nós dois o que Deus dá pra mim E se ele ainda me der o filho teu Eu quero o homem dele em você Prometo ser fiel no bom e no ruim Prometo ser fiel no bom e no ruim Vai ser de nós dois o que Deus dá pra mim E se ele ainda me der o fim do seu Eu quero o homem dele em você Eu tenho dois planos, vou sentar nos dois Aceito o primeiro e o outro depois Então senta aqui e vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceito o primeiro, tu vai entender E na fase dois, vou viver do teu lado Prometo ser teu, eterno namorado Traca seu coração, não entra ninguém Nós dois fará sempre, larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom e no ruim Vai ser de nós dois o que Deus dá pra mim E se ele ainda me der o fim do seu Eu quero o homem dele em você Prometo ser fiel no bom e no ruim Vai ser de nós dois o que Deus dá pra mim E se ele ainda me der o fim do seu Eu quero o homem dele em você Esse mané precisa ser piloto Pra pilotar o avião que tu é Pra pilotar o avião que tu é Cadê o uísque, cadê meu吧 Tudo em gi, os camas tem raiva, porque A novinha tudo quer sentar em mim É tu sentando no gordinho, a cama fazendo um lacinho É tu sentando no gordinho, a cama fazendo um lacinho É o repertório do café Esse mamé precisa ser piloto Pra pilotar o avião que tu é, isso eu entendo Eu sei como é, forró, desmantelo e mulher Vem ser meu probleminha hoje Me faz de cadeira essa noite Não ri, hoje eu te quero Ei, 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 é sério Os camas tem raiva, quando a barra acaba Cadê meu, isso, cadê meu, ele tudo em gi? Os camas tem raiva, porque A novinha tudo quer sentar em mim Os camas tem raiva, quando a festa acaba Cadê meu, isso, cadê meu, ele tudo em gi? Os camas tem raiva, porque A novinha tudo quer sentar em mim É tu sentando no gordinho, a cama fazendo um lacinho É tu sentando no gordinho, a cama fazendo um lacinho É o reba tudo do carpeiro É o moinho do carpeiro Lili é o filho, o Inert Digital Miquinha Toda história de amor é sempre igual no começo É flores Tudo é perfeito, a gente entrega o coração Sem dar ouvido a rumores Mas a rotina às vezes estraga a relação E com o tempo vai surgindo os defeitos Um segue em frente e o outro na outra mão No nosso caso o nosso amor é desse jeito Só fazendo amor Só querendo amar Só fazendo amor Só querendo amar A gente briga A gente briga Só querendo amar Só fazendo amor, só querendo amar Estou apaixonado por você, o meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração, com a força de um furacão Vem pra mim, antes que eu enlouqueça Com você honra do mundo, por nenhum segundo eu perco a razão Faço um monte de besteira, fico na dojeira por essa paixão Sou louco por seu sorriso e tudo que eu preciso é com você sonhar Quero amar o seu beijo, sempre que te vejo só penso em te amar Estou apaixonado por você, o meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração, com a força de um furacão Vem pra mim, antes que eu enlouqueça Estou apaixonado por você, o meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração, com a força de um furacão Vem pra mim, antes que eu enlouqueça Meu amor não me esperou que eu me defendesse Brigou comigo, me xingou Se aborreceu, não compreendeu E me expulsou Eu sei que eu errei Mas com o homem que não erra Pulei a cerca, me estremei Agora o nosso amor está em guerra Meu bem, tá tudo bem Fiqueira bem Passa se não Vamos acabar com esse tormento Oh, paixão Meu bem, tá tudo bem Fiqueira bem Vamos de novo Tá me arrebentando o coração Com certeza sei que morro de desgosto Alô, Falcão Daniel Miranda Franca Rosa Alô, Henrique Eu sei que morro de desgosto 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 Eu sei que morro de desgosto